Oh, vou te ser o mesmo que precisar Disse que eu sei o que precisar Todos os segredos e os medos Eu vou te contar Você é o que eu mais preciso Sem você não faz sentido E cada segundo eu lembro Eu vou te contar Quando o dia e o sol não vou dar a brilhar Eu não vou deixar de te amar Tudo em mim quer por hoje Nem o céu e o mar Vou poder separar Porque tudo em mim É tudo em ti Para mim tudo é perfeito Mesmo sem o avalá e o ar efeito Sei que eu preciso de mim Como eu preciso de ti Você sabe que se eu não Bate a força da brilhar